Olá, alunos! Estamos aqui de volta para a resolução agora da questão 19 do concurso de vistoriador do Detran do Estado do Ceará. Então vamos lá à resolução dessa questão 19. Acompanha comigo a leitura, como sempre, depois eu vou resolver. Escreva V ou F conforme sejam verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. A intranet é uma rede privada de computadores dentro de uma organização. Pessoal, essa primeira afirmação aqui, a intranet é de fato considerada uma rede privada de uma determinada organização, porque o termo intranet significa uma rede de acesso restrito, isto é, uma rede privada, rede de acesso restrito de uma organização, mas que utiliza também os mesmos protocolos utilizados na internet, como por exemplo a base TCPIP, HTTP e tantos outros protocolos. Então a intranet de fato é uma rede privada dentro de uma organização, é uma rede de acesso restrito daquela organização que utiliza a mesma tecnologia, os mesmos protocolos da internet. Então está certíssimo aqui, o indicativo, o primeiro indicativo é verdadeiro. O segundo indicativo disse, a extranet é uma rede de computadores que funciona como a intranet, porém pode ser acessada também pela internet? E aí pessoal, extranet é uma rede de computadores que funciona como a intranet, porém pode ser acessada também pela internet? Está correto, porque o termo extranet significa justamente acesso externo na intranet da organização. E se é um acesso externo autorizado na intranet da organização, então nós podemos imaginar que a extranet é uma rede de computadores que funciona como a intranet. Como assim funciona como a intranet? Ela é um acesso externo na intranet da organização. Só que como é um acesso externo, quem está acessando externamente a intranet, através de um método chamado extranet, pode-se dizer que é como se estivesse na intranet daquela organização, porque ele está usando os mesmos recursos. Então ela está funcionando da mesma maneira que aquela pessoa estivesse de fato na intranet da organização. Só que como ela está de repente aqui da casa dela, com seu computador, acessando externamente de forma autorizada a intranet da sua empresa, é como se de fato ela estivesse dentro da intranet. Porque a extranet funciona como a intranet, só que com a diferença de que é um acesso externo autorizado na intranet da organização, e normalmente esse acesso externo autorizado, para realizar o acesso externo, eu uso a internet. Então imagina a seguinte situação, eu com o meu computador aqui de casa, da minha casa, acesso externamente a intranet lá da minha empresa. Perfeito. Eu vou usar a internet como meio para acessar externamente a intranet da minha empresa. É isso que nós vamos chamar de extranet, como bem declarou a questão. Então, de fato, a extranet é uma rede de computadores, funciona como a intranet, porque também eu vou acessar os mesmos dados da intranet, porém ela vai ser acessada também pela internet, quer dizer, de forma externa. Tá aí o nome é a extranet, então verdadeiro também esse outro. O próximo. HTTP e HTTPS são protocolos de comunicação utilizados na internet. Perfeito. Sendo o protocolo HTTP mais seguro que o HTTPS. Aí ficou errado, pessoal. É verdade dizer que tanto o HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto, como o HTTPS, que é o protocolo de transferência de hipertexto seguro, por isso tem SSzinho, os dois são protocolos de comunicação utilizados na internet. Perfeito. A diferença é que quando acessamos uma página da web com HTTP, é só um acesso comum, padrão a uma página da web. Quando acessamos uma página da web com HTTPS, que significa protocolo de transferência de hipertexto seguro, é porque é um acesso com dados criptografados. HTTPS impõe acessar páginas da web com conteúdo criptografado, por isso protocolo de transferência de hipertexto seguro. Portanto, o HTTPS é mais seguro que o HTTP. E olha o que a questão dizia. Sendo o protocolo HTTP mais seguro que o HTTPS. Não é o contrário. É o HTTPS, que é o protocolo de transferência de hipertexto seguro, que é mais seguro que o HTTP, que não tem padrões de criptografia. Portanto, falso, falso essa terceira aqui. Então, nós já temos duas verdadeiras e essa terceira é falsa. O gabarito oficial, pessoal, indicou a resposta, como vocês já estão observando ali, indicou a resposta na letra A, porque ele considerou essa quarta afirmativa como sendo falsa. Aqui onde diz, proxy é um servidor que age intermediando a internet e a rede local. Observa, o gabarito oficial disse que essa última opção é falsa. E eu, pessoalmente, acredito que ela é verdadeira e já vou explicar por quê. Então, o gabarito oficial deu letra A de América como resposta para essa questão, mas eu, particularmente, daria como resposta para essa questão a letra C de Canadá, porque eu considero essa última afirmativa verdadeira. Eu vou explicar por quê. Quando nós temos um proxy, proxy é um procurador. E existe, de fato, servidor proxy, que serve justamente como intermediário entre a comunicação, muitas vezes, da rede local daquela empresa com a própria internet. Um servidor proxy pode, sim, agir como um intermediário, intermediando a comunicação de dados entre a própria internet e a rede local. Isso acontece porque o proxy é um procurador. Alguém na rede local solicita uma informação, por exemplo, uma simples página da web, e essa informação pode ir para o servidor proxy daquela empresa, que avalia aquela solicitação do computador cliente da rede local, e busca essa informação em algum servidor da internet. Traz essa informação e entrega para aquele computador que a solicitou. Portanto, o proxy é um procurador, mas também vai intermediar a comunicação de dados entre os computadores da rede local e a própria internet. Por isso que, na minha opinião, essa quarta opção é verdadeira e não falsa, como ele indicou. Então, o gabarito oficial foi letra A, mas, nesse caso, a minha opinião é a letra C, porque eu acredito essa última como sendo verdadeira. Existe, sim, servidor proxy, e ele pode, sim, intermediar as comunicações de dados entre a internet e a rede local. Observa, proxy é um servidor que age intermediando a internet e a rede local. Sim, ele pode intermediar a comunicação entre a internet e a rede local. No meu caso, ali, avalio essa como verdadeiro, ok? Bem, era isso. Na próxima aula, nós voltamos com mais uma questãozinha. Até a próxima. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei. E também se inscreve aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo. Grande abraço e bons estudos!